O sorriso no rosto é a prova da felicidade que a Marina sente ao mostrar a medalha de ouro que conquistou no revezamento de natação 4x100 no Festival Internacional Universitário Esportivo que aconteceu em agosto na cidade de Ekaterimburg, na Rússia. Equipes de vários países disputaram com o Brasil, mas o topo do pódio ficou com o nosso país. Foram países do mundo todo que participaram nesse revezamento. Eu fiz minha melhor marca pessoal no Sem Livre e fiquei muito feliz com o resultado e não esperava. O tempo individual da Marina foi de 1 minuto e 4 segundos. E junto com as outras meninas do revezamento, o tempo total que garantiu a medalha de ouro foi de 3 minutos, 53 segundos e 20 milésimos. Para o coordenador de educação física da universidade, onde a Marina estuda, a atleta é uma promessa na natação. Ela tem uma história dedicada à natação, isso soma bastante e fez com que ela integrasse a seleção, integrasse essa equipe do revezamento e trouxesse essa medalha para Goiás, para Nápoles, para o Brasil. A Marina tem 21 anos. Ela entrou na natação ainda criança para ajudar num tratamento de saúde. A jovem tomou gosto pelo esporte. E mesmo cursando o oitavo período de direito, não pensa em abandonar a natação. Pelo contrário, ela já faz planos para o futuro. A gente fica empolgada com os resultados e é sempre bom, aumenta cada vez mais nosso foco, nossa determinação. E espero que sim, que cada vez mais venham resultados melhores e que sejam só conquistas.